Olá curiosos sejam bem-vindos ao vídeo de hoje vocês já devem ter ouvido falar de alguma constelação certo que imaginariamente formam figuras como pessoas animais seres mitológicos enfim um agrupamento de estrelas que formam essas figuras mas você realmente sabe o que é uma constelação na antiguidade alguns nomes importantes já tinha uma certa noção das estrelas apenas observando o céu um pouco mais à frente na história antes de cristo podemos citar o cientista grego ptolomeu que já havia listado 48 constelações em sua famosa obra de arte ao magisto mas para sabermos melhor e ser mais preciso sobre esse assunto temos que voltar na década de 30 onde o cientista da época afirmavam que as constelações eram definidas como agrupamento de estrelas na esfera celeste o conceito de ver figuras nas constelações passou a ser inconveniente para o progresso científico do século 30 em 1930 um cientista chamado eugênio joseph del porte propôs relatações mais coerentes de um novo conceito de constelação o qual determina que a constelação é a divisão da esfera celeste geometricamente em 88 regiões ou partes e também consiste em dizer que qualquer objeto celeste que estiver na região de uma constelação além da mesma também é considerado parte da constelação mesmo que esse objeto não tenha nenhuma ligação astrofísicas com os outros objetos pertencentes àquela constelação este conceito foi adotado pela uai união astronômica internacional quando foi estabelecido esse novo conceito passou a ter 88 constelações ocidentais sendo que três delas são zodiacais as quais são conhecidas pelo ser humano algumas são mais fáceis de identificar no céu noturno por causa de suas estrelas de maior brilho aparente exemplo a constelação de óleo é uma das mais bonitas a serem observadas no céu noturno representando a figura mitológica de um caçador acompanhado juntamente com seus dois cães de caças que são representados pelas constelações cão maior e cão menor algumas constelações astronômicas são consideradas principais pois são visíveis do planeta terra são elas andrômeda cruzeiro do sul ursa maior ursa menor cão maior cão menor pégaso fênix e constelação de óleo é importante observarmos que em alguns locais do nosso planeta não veremos algumas dessas constelações citadas a cruzeiro do sul por exemplo já é chamada assim porque só pode ser vista no hemisfério sul celeste já a ursa maior é vista do hemisfério norte celeste assim como as auroras que no sul são chamadas de austrais e no norte são chamada de boreais essa mesma denominação é presente nas constelações e há uma curiosidade bem interessante na nossa bandeira brasileira relacionado às constelações você sabia que o céu azul da bandeira corresponde ao céu da cidade do rio de janeiro no dia e na hora da a proclamação da república acontecido no dia 15 de novembro de 1889 como era de dia a única estrela vista da terra no momento era o sol que com sua luz cobria a nossa atmosfera e seu brilho intenso ofuscavam o brilho das outras estrelas mas os astrônomos sabiam que elas estavam no céu do mesmo jeito numa constelação as estrelas mais brilhantes recebem o nome de alfa a segunda mais brilhante recebe o nome de beta a terceira mais brilhante recebe o nome de gama e assim por diante sempre de acordo com a ordem alfabética do alfabeto grego cada estrela na nossa bandeira representa um estado brasileiro no total são 26 estados e um distrito federal que é brasília quais são as constelações presentes na nossa bandeira cruzeiro do sul escorpião triângulo austral com maior e com menor é isso aí curiosos o nosso vídeo está chegando ao final sabemos que existem muitas outras curiosidades sobre as constelações mas não vamos prologar muito para que esse vídeo não fique muito cansativo caso queiram mais vídeos sobre o relacionado às constelações deixem nos comentários até a próxima curiosos tchau